A Polícia Civil reinaugura hoje a Delegacia Especializada da Mulher de Porto Alegre. Que boa notícia, né? O lugar ficou muito mais acolhedor para receber as vítimas de violência doméstica em um momento que é muito delicado, né, gente? A hora da mulher ter que ir à polícia, muitas vezes, denunciar os agressores que estão normalmente dentro de casa. Um companheiro, um marido, um familiar. Precisa ter um apoio ali humano. Essa é a proposta da nova Delegacia. Veja na reportagem especial da semana feita pela Bruna Osterman. Arrumar o cabelo e a roupa, sair de casa, caminhar, chegar e abrir a porta. Na sala de espera, o banco está cheio. O que é uma situação comum para a maioria, para as mulheres vítimas de violência doméstica, parece uma peregrinação tomada por vergonha e medo. Muitas vezes, você fica numa delegacia que tem casos que o agressor fica do lado. O atendimento humanizado, um atendimento com qualidade. As mulheres que vão procurar esse serviço são mulheres que estão fragilizadas. Muitas vezes estão com dor de sofrimento, não só físico, mas emocional. Depois de sofrer uma agressão dentro de casa, esse era o lugar onde as mulheres eram recebidas e precisavam voltar por diversas vezes para prestar depoimento. É muito difícil para essa mulher e muito longo o processo de tomada de decisão, de tomar a iniciativa de vir até uma delegacia. Até porque, geralmente, se tem um estereótipo muito grande em relação a esses espaços. As mudanças começam no lado de fora. A rampa garante a acessibilidade tão necessária para vítimas como Carolina. Na triagem, adaptações para o primeiro contato. Espaço kids para as mães que não têm com quem deixar os filhos. E nas paredes, fotos de outras mulheres que também sofreram nas mãos de quem amavam e trocaram a vergonha por coragem. O ambiente que é acolhedor, quando ela chega em uma delegacia, ter também uma pessoa que possa acolher essa mulher que está chegando com uma escuta sensível, com um olhar para além daquela situação que ela está trazendo. Esse é o espaço que passou por mais modificações. Nesse lugar, as mulheres aguardam para prestar depoimento. E esse é um dos momentos mais difíceis do processo. Por isso, esse cômodo precisa ser muito acolhedor. E aqui, a gente nem se sente em uma delegacia. Parece até a sala de uma casa. As flores dão cor e vida. As frases na parede quebram aquele silêncio muitas vezes desesperador. Os locais em que as vítimas prestam depoimento, até então abertos e sem privacidade, foram fechados. E agora, há um específico somente para mulheres que sofreram estupro. A reforma foi realizada em uma parceria com empresas da iniciativa privada, que bancaram a obra. Hoje, é a reinauguração da delegacia. E a delegada titular acredita no início de um novo tempo para combater a violência doméstica. A função é justamente essa. Fazer com que essa mulher se sinta mais acolhida, se sinta mais em casa e veja que não há nenhum bloqueio, nenhum estereótipo em procurar uma delegacia de polícia. Muito pelo contrário. É o início, né? Romper o silêncio, pedir ajuda, procurar um órgão público onde ela possa ser ouvida e possa ter todos os seus encaminhamentos e medidas de proteção é essencial para romper o ciclo da violência.